É o presidente municipal do PT, Cícero Magalhães, que já está aqui na nossa bancada. Boa tarde, Cícero. Seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos os telespectadores do Boa Tarde, Piauí. Agora, presidente, um discurso que, em poucas ocasiões, nós vimos um governador, Rafael Fonteles, assim, tão ativo, falando realmente como um líder político num ambiente mais público, não tão reservado, apesar de ser um seminário ali da pré-campanha. E esse recado do governador não se esconda. Ele estava falando para quem? Há uma insatisfação realmente, como a gente ouve nos bastidores, de que há um entendimento de que lideranças como vereadores estariam trabalhando aí pouco nessa pré-campanha de Fábio Novo? Não, esse recado não é para nós, não. Tem gente se escondendo, presidente? Não, boa tarde mais uma vez. Na verdade, o governador é muito jovem, muito inteligente, faz o melhor governo do nosso Brasil atualmente, o governador Rafael Fonteles, está empolgado com a pré-campanha. Nós temos que admitir, ele apostou na pré-campanha do Fábio. Fábio, o ano passado, tinha 6%, 7% nesse período, já ultrapassou os 30, 35. Então, o governador disse isso já publicamente mais de uma vez, que ele vai para a pré-campanha e logo, logo vem a campanha e ele vai visitar, andar nos 130 bairros de Teresina, o que o Fábio Novo já está completando a segunda rodada. Então, quando ele diz que não se escondam, por quê? Porque, na verdade, tem algumas coisas, principalmente essa semana, surge aí um fato interessante, aquela história, todo mundo sabe, e isso não é crime, isso não é demérito, que o pré-candidato Silvio Mendes, em 2022, recebeu o apoio de Bolsonaro, entendeu? E todos nós sabemos que, só quem disse que não é Bolsonaro, quem não quer é o Silvio, porque o Silvio é o maior entusiasta e disse que é o maior representante do Bolsonaro no Brasil, entendeu? E os pré-candidatos a vereadores e vereadoras do grupo do ex-prefeito Silvio Mendes, todos são bolsonaristas, assumidos, a gente sabe disso. Então, o que o governador está dizendo é, assuma, assuma, porque nós assumimos. Não, porque eles escondem o Hélio de jeito nenhum, nós temos o maior orgulho, o maior respeito de andarmos com o governador que, nos últimos anos, esteve no palanque e ajudou a eleger os cinco governadores desse Estado. Ele quatro vezes, os seis, sexto, ele há quatro vezes, o Wilson uma vez e o Rafael a sexta vez. Então, assim, nós não temos vergonha do nosso ministro, pelo contrário, um dos grandes governadores que o Piauí teve. Então, quando o governador Rafael diz isso, o que ele quer dizer é que não se esconda, porque fica escondendo o Ciro, fica escondendo que não tem o apoio do Bolsonaro, e nós sabemos que são dois grupos, Lídia. Não tem como, Tereza Inês, nós negarmos isso. É o grupo de Lula, de Uelto, de Rafael e de Fábio, e dessas lideranças, 240 por enquanto, que nós temos oito, oito partidos com partidos, cada um com, são dez, mas a federação são três partidos, cada um com 30 nomes, que formam 240 nomes de pré-candidaturas, homens e mulheres. Então, assim, nós não nos escondemos, não, e nós não negamos os nossos apoios. Mas, do lado de lá, está escondendo mesmo. Então, o que a gente quer é uma disputa limpa, é um direito deles, mas não pode esconder os seus apoios. Nós não escondemos que andamos com o povo, com Lula, com Uelto, Rafael, Fábio Novo e todo esse grupo de lideranças que está ao lado do Fábio. Mas, presidente, é um pouco complicado colocar esse discurso muito polarizado, porque essa aglutinação que tem o mérito de Fábio Novo, também tem ex-aliado de Bolsonaro, também tem quem defendeu a bandeira dele. Não fica um pouco controverso esse tipo de argumento? Muito boa a sua pergunta, eu lhe agradeço, Lívia. Em primeiro lugar, nós queremos construir Teresina com todos os homens e mulheres que queiram construir conosco, que queiram construir conosco. Aquelas pessoas que nem o PSDB, que sempre foi historicamente várias lideranças do PSDB, estão conosco nessa caminhada de outros partidos que também estão. Se está se referindo ao nosso pré-candidato a vice, doutor Paulo Márcio, doutor Paulo Márcio não foi candidato a nada. Doutor Paulo Márcio não era filiado a partido nenhum. Era um cidadão, um médico, que diga-se de passagem, fez um excelente trabalho à frente do HU. Se você vê o trabalho que foi feito e continua no HU, doutor Paulo Márcio fez um bom trabalho. Então, assim, o PT quer construir com todos os teresinenses que queiram reconstruir Teresina. Então, nós, por isso fizemos essa grande jornada e aqui mérito para Fábio Novo. Porque Fábio Novo, na última semana, entendeu? Ele praticamente paralisou, não paralisou totalmente a sua caminhada por Teresina para se dedicar a ajudar na formatação das chapas. Então, parabéns ao nosso pré-candidato. Demonstrou capacidade de conduzir esse grupo de lideranças políticas e cidadãos e cidadãs da sociedade que já passam mais de mil lideranças comunitárias que estão com a gente em busca da reconstrução da nossa Teresina. Presidente, a Lívia trouxe essa informação e eu vou complementar aqui a questão das pesquisas eleitorais. Muito se fala no avanço de Fábio Novo, outros falam em estagnação. Qual é o ponto da verdade nesses números que o senhor tem acompanhado? Quase que diariamente. Então, assim, olha, vamos aqui na linha imaginária mais real. Fábio Novo tinha 6, 7% no ano passado, nesse período vocês são testemunhas que existia aquela disputa de partidária, interna, que ele teve capacidade e ultrapassou esse ponto. Hoje, Fábio Novo ultrapassa aí 35, 30 e 36% as nossas pesquisas. O nosso maior oponente, ele tinha 65, pode buscar aí, que era isso. Hoje, baixou para 40, 41%. Então, significa dizer que tem alguém crescendo e tem alguém que desceu muito. O que é que acontece? O Fábio Novo ainda não é conhecido por 40% do povo de Teresina. Ele ainda não é conhecido. Vocês também têm acesso aí às pesquisas, principalmente a qualitativa. Então, significa dizer que agora nós, esses 240 pré-candidatos e candidatas, mais os nossos dois pré-candidatos majoritários, nosso pré-candidato Fábio e nosso pré-candidato a prefeito, a maioria dos deputados estaduais que estão conosco, mais de 22 ou é 23, a maioria dos senadores, a maioria dos deputados federais, nós e as lideranças, principalmente as lideranças comunitárias, que são muitas, tornar o Fábio Novo aí, no máximo em 30 dias, diminuir pelo menos 20 pontos percentuais desses 40 que ele tem. Por quê? Elevar o Fábio Novo, até mesmo porque nós estamos, graças a Deus, no inverno muito intenso, e muitas vezes as pessoas com programas excelentes que estão sendo desenvolvidos, como o ProUrbia e o OPA, as pessoas não querem sair de casa, João, porque vai sair para pegar um toró d'água, como a gente diz aqui na nossa... Agora, presidente, são seis meses, vamos colocar aí... Um pouco menos, né? Um pouco menos para as eleições, o primeiro turno, do dia 6 de outubro, e os números mostram ainda um desconhecimento significativo. Então, diante dessa fala do governador Rafael Fonteles, a partir de agora, o que estratégias se esperam, né? O senhor fala aí, a gente está no período chuvoso, o pessoal está meio receoso de sair de casa, mas é preciso ir para a rua, né? Mesmo na pré-campanha, é preciso sim ir para a rua, e que estratégias, então, se esperar desse grupo agora, e qual é a meta que vocês colocam para a redução desse desconhecimento de Fábio? Eu aproveito, presidente, essa fala, esse pedido do governador, vai ser atendido? O senhor acredita que a militância, que os próprios vereadores, pré-candidatos vão para a rua agora? O governador fez... Depois de um puxão de orelha daquilo? O governador fez um pedido que nem precisaria, entendeu? Quando eu falo sair de casa, não é o pré-candidato, não é o militante, entendeu? Nem as lideranças comunitárias, a população mesmo, entendeu? Mas é lógico que somos 240 pré-candidatos e candidatas, é lógico que todo mundo tem, no mínimo, duas, três, outros que exageram têm seis, oito, dez reuniões por noite. O nosso deputado e pré-candidato, Fábio Novo, tem condições de ir a todas essas reuniões? Lógico que ele não vai ter, mas se você for ver aqui, na campanha de Rafael Fonteles, vocês talvez não tenham acompanhado, mas saíram para fazer reuniões, Nazareno Fonteles, Marcelino Fonteles, professor Fonseca Neto, Antônio Neto, Antônio José Medeiros e tantos outros históricos do partido e do próprio MDB também, saíram para ir cobrir as reuniões onde não dava para Rafael. Rafael estava no interior do estado, mas aqui tinha 15, 20 reuniões por noite. Do mesmo jeito é assim, o Magalhães tem seis, oito, no mínimo, reuniões, dez por dia. Lógico que o Fábio vai todas, ele não vai poder ir, assim são 90% dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Mas com certeza, aonde não der para ele ir, vai o vice, vai o vice-governador, vai outras lideranças secretárias estaduais, que vai cobrir aquela demanda. Não tenha dúvida, até o final de maio, que é do dia 10, 15 de maio em diante, diminui o inverno, pode ter certeza que o Fábio Novo já está sendo conhecido por mais de 65%, 70%. E é isso que nós buscamos. Eu quero só mostrar, presidente, uma imagem que a Lívia Pessoa separou ontem do evento aqui para a gente. Tem aí um momento, gente, de uma foto, um registro que a Lívia é esse daí. Lívia Pessoa, mostra aí, Lívia, esse registro para a gente, e a leitura que você traz desse momento ali do evento. Vereador, vemos aí três vereadores. Ô, vereador não, presidente. Pode profetizar. Presidente, vemos aí três vereadores, o senhor falou que são 240 pré-candidatos, mas efetivamente na Câmara hoje temos três vereadores do PT. Aí está o presidente da Câmara, Exo Samuel, que é do PDT, Deolindo Moura e Dudu Borges. Os três não estavam na mesa de honra, acho que chegaram um pouquinho mais tarde, não tinha espaço, porque tinha muita gente. Mas o que a gente observa é que ao lado de Fábio Novo tinham muitos deputados federais, muitos deputados estaduais, o governador, o vice-governador, muitas figuras estaduais. Mas e esses personagens aqui do município, esses que também protagonizam essa pedida de voto, essa entrada no campo? O senhor acredita que está havendo um distanciamento de Fábio Novo com esses vereadores aqui da capital? Não, se você for prestar atenção, a maioria, se na totalidade, estávamos todos sentados ali atrás, porque é a liturgia do cargo, o governador está aqui, está aqui o vice, hierarquia, está aqui o governador, aí vem a hierarquia, deputados federais, estaduais, o vice-governador, enfim, mas estávamos todos lá. E esses aí também são espertos, e que eles ficaram ali em pé, foi tietando o nosso governador, tietando o nosso pré-candidato. O Magalhães, como já tem uma certa idade, ele ficou sentadinho mais atrás, foi tietar depois que terminou o evento. Magalhães, me diga uma coisa, presidente, o senhor falou na questão ali, vinha para profetizar, né? O senhor será pré-candidato? Já é pré-candidato? Vai para a batalha tentar mais uma vez a Câmara Municipal? Resolvida a chapa do PT? Está resolvida, está resolvido sim. Eu sou pré-candidato, já estou em campo, e não tenho dúvida que depois da profetização da Lívia, eu não tenho dúvida que eu serei eleito vereador de Teresina. O senhor falou que a chapa do PT está resolvida e a do PV, como é que está? A gente tem que dar um desconto aqui à nossa querida ex-deputada, ex-vereadora Tereza Brito, presidente do PV. Ela não está no Piauí, ela está ausente. Eu conversei com ela antes de ontem, por mensagem, e ela me disse que está em Teresina segunda-feira por um problema que o PT já passou de ter mais pretendentes do que vagas. Ela disse que só homens, ela tem oito pretendentes e ainda tem a cota de mulheres. Então, eu acredito que até a próxima semana, e nós vamos ter uma reunião quinta-feira, entendeu? Da federação, os pré-candidatos da federação, o nosso pré-candidato a prefeito Fábio Nuz na Câmara Municipal por volta de 11h30. Eu acredito que ela resolveu o problema do PV. Eu quero agradecer então a presença do presidente municipal do PT aqui no Boa Tarde, Cícero Magalhães, nos ajudando aí, Lívia, a entender um pouco mais sobre esse momento da pré-campanha de Fábio Novo, ali junto com o governador Rafael Fonteles. Obrigada, presidente, pela sua presença aqui com a gente. Um abraço. Obrigado e boa sorte aí na jornada. Obrigado, obrigado.